Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o Alfredo, hoje é quarta-feira e eu tô muito feliz em estar aqui hoje. Alfredo! Alfredo! O que será que o Quinzinho está aprontando dessa vez? Alfredo! Quinzinho, eu não tô te escutando! Ah não, tá bom, só um segundo! Ô Quinzinho, me fala uma coisa, por que é que você está usando esse capacete? Hoje eu sou um astronauta, fiz todos os meus cálculos e já está tudo preparado. Hoje nós vamos pra Lua! Pra Lua? Mas ô Quinzinho, como é que você pretende chegar até a Lua? Ah, eu já preparei tudo, então a gente vai com a minha bicicletinha! Pra Lua de bicicleta? Isso mesmo! Ô Quinzinho, mas a Lua fica muito, muito, muito longe daqui! Muito assim, tipo 5 milhões e 920 milhões? Mais ou menos isso, muito mais do que isso! Mas olha só, se não dá pra ir pra Lua com a sua bicicletinha, eu tive uma ideia. Nós vamos pra Lua de foguete! O brinquedo de hoje é um foguete! Isso mesmo, um foguete! Vamos então pra lista de materiais. Quinzinho, nós vamos precisar de um rolinho de papelão, rolinho de papelão, cola branca, cola branca, tintas coloridas, tintas coloridas, um potinho de leite fermentado, pincéis, um pedaço de papelão, papelão, uma tesoura sem ponta, uma caneta hidrocor preta, uma bexiga, bexiga, fita adesiva, e um pedaço bem grande de cordinha, aquela cordinha de varal. Ah, tá! Preparado? Podemos começar? Preparado! Quinzinho, A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar esse potinho de leite fermentado. Assim, ó. Ah, mais ou menos na metade? É, um pouquinho mais pra cima. Tá bom. Pronto! Nós vamos usar essa ponta. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desenhar as asas do nosso foguete. Assim, ó. Parece uma nadadeira de tubarão. É, parece. Agora, nós vamos recortar. É a última. Nós vamos precisar de três, então. Agora, Quinzinho, nós vamos pintar as três partes do nosso foguete. Preparado? Sim. E aí E aí E aí E aí Quinzinho, agora que nós já terminamos de pintar Nós vamos começar a montar o foguete Você vai encaixar essa ponta amarela aqui na frente Assim, ó Cabe direitinho, Alfredo? Isso mesmo E agora nós vamos prender com a fita adesiva Quinzinho, agora nós vamos desenhar as duas janelas do nosso foguete Para a gente conseguir ver o universo inteirinho Isso mesmo Assim, ó E uma janela do outro lado Pronto, agora nós vamos colar as asas com a cola branca Ah, tá bom Assim, ó E onde a gente vai colocar? Uma desse lado Outra desse lado E a terceira aqui na frente Assim, ó Agora, Quinzinho, a gente precisa esperar secar Quinzinho, olha só Ó, o brinquedo já está pronto Nossa, Alfredo, que legal Então a gente já pode partir A lua nos espera Ah não, Alfredo Eu percebi uma coisa O que foi? Eu não sei pilotar um foguete Ah, fica tranquilo que eu vou te ensinar Lembra daquela cordinha que eu pedi lá no começo, a cordinha de varal? Lembro sim Isso Você vai pegar uma das pontas Hum E passar aqui no meio do foguete Assim, ó Ah Até sair do outro lado? Isso mesmo Isso mesmo Consegui, Alfredo Quinzinho, olha só Você vai prender esta ponta de um lado E a outra ponta bem esticada do outro lado Ah, entendi, Alfredo Então vai ficar mais ou menos assim, ó Nossa, que legal, Alfredo Mas espera Como que a gente vai fazer o foguete voar? Nós vamos usar a bexiga Primeiro Nós vamos recortar dois pedaços de fita adesiva Assim, ó E colocar aqui na ponta do foguete um pedaço Enquanto eu coloco o Quinzinho, enche a bexiga E o outro pedaço aqui no final Força, Quinzinho Pronto, tá bom Agora nós vamos colocar a bexiga aqui embaixo do foguete Ah, e a ponta da bexiga tem que ser para trás, né? Isso Nós vamos prender o foguete aqui na bexiga Assim, ó Assim? É Pronto, Quinzinho O foguete já está pronto para decolar Que legal Então agora a lua nos espera Espera só um minutinho, Quinzinho Nós precisamos agradecer Quem escreveu lá nos comentários pedindo para a gente fazer um foguete Foi o João Renato e o Gabriel Então eu quero agradecer vocês João Renato e Gabriel, muito obrigado Muito obrigado mesmo Assim, muito, muitinho mesmo Agora já pode decolar Então, preparar Cinco Quatro Três Dois Um Tchau 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 Tchau